Essa caixa de água localizada aqui no bairro Asocete pertencia à comunidade do bairro e agora passou para a administração do SAI de Vilhena, porém continua sem funcionar. Os moradores aqui do bairro entraram em contato com a gente reclamando sobre a falta de água frequente aqui no bairro e pedem uma resposta do SAI se a caixa de água voltará a funcionar ou não. Ultimamente, a água sempre falta, mas não é diretamente, é por acaso, falta um pouco. Mas, em um momento de meia hora, uma hora mais ou menos, depois volta ao normal. Ultimamente não estão tendo dificuldade, por enquanto estamos relevando. Mais ou menos 10 horas para 11 horas eles param a água, mas quando for 10 para 5 horas já está normal de novo. Se fosse um caos de eles retiverem essa caixa, seria muito bom para o bairro, os vizinhos também, os bairros vizinhos, porque há mais oportunidade de fornecimento de água, né? O nosso pensamento seria melhor, né? As caixas de água hoje que a gente tem no município, elas estão contempladas num grande projeto, que é a readequação do sistema de água com a verba que a gente está pleiteando junto ao governo federal, no PAC-2. Então, essas caixas de água vão ser totalmente desativadas. E no projeto está contemplado quatro reservatórios, mega reservatórios, que são dois reservatórios com 4 milhões de litros e dois reservatórios com 2 milhões de litros. É um projeto a... vamos supor, o governo federal liberando, a primeira coisa que vai ser feita vai ser feita esses reservatórios. Os atuais, como são de ferro, entendeu? A gente está optando por não usá-los por causa da manutenção. Para nós ficaria o custo da manutenção deles muito alto. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas tem a caixa d'água, é reserva água. Mas a quantia do consumo é tão alta, que a gente tem em Vilhena, que a gente volta a bater. A gente precisa que a população entenda. É a época de seca, é uma época de racionamento, entendeu? A gente vê no Brasil todo que está essa política de economizar água, economizar água. E muita gente ainda utiliza para molhar a roupa, para tirar a poeira da calçada, entendeu? Então, o consumo consciente nos ajuda, e muito.